É que assim, pra dublar, é que a gente é acostumado com isso. Se você vai fazer uma voz de mulher, zoeira é essa, elas são sempre muito sedutoras, sempre. Então, tipo assim, você vai ver uma tragédia que a pessoa foi decepada por um trem e a mulher viu. Então ela conta. Eu estava... na janela da minha casa e de repente eu vi um trem decepando uma pessoa e eu vi um tremendo.